Olá pessoal, vou continuar com mais um vídeo aí, o Carlão tem novidade pra gente. Aqui é meu brother Rogério, que é da World Sport, que pode dar uma mínima informação na parte da drenagem. Meu guerreiro, pra que está sendo servida essa parte aqui da drenagem pra rapaziada? O que está sendo feito no momento, o que já foi feito? Aqui vai ser feita a parte sintética do gramado. As canaletas, e da canaleta pra dentro vai ser o gramado natural, e daqui vai ser o gramado sintético. A canaleta é onde estão os blocos aí, né? Isso, os blocos, vai ter uma canaleta onde a água lateral vai vir com as canaletas, direcionada nos canos secundários e o principal, toda essa água vai ser o nosso canque reservatório lá embaixo. Legal, e no momento o que vocês estão fazendo? A tubulação já foi feita? No momento estamos terminando a drenagem secundária, pra cair na drenagem principal. E essa drenagem principal é levada até o nosso canto. E como seria essa drenagem secundária, meu rei? Fica por nosso lado, Alberto. A secundária funciona como um desnível, o principal, que está com 600 polegadas, né? Direcionada pra lá. Então, automaticamente está vindo essa brita que a gente chama de colchão drenante, que é 13 cm. Então, a gente está fazendo daqui. Bacana! E vocês são da World Sports, que estão sendo responsáveis aí, da parte do gramado aí. Legal, obrigado aí pelas informações, a torcida corintiana agradece aí. Um abraço! Salve o Corinthians! De tradições e glórias que... Tu és o orgulho... Dos desportistas do Brasil! 3 1 1 2 1 3 2 1